Ela é um filme de ação com vários finais Ela é política aplicada em conversas banais Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais É o paraíso, suas curvas são cartões postais Não tem juízo, ou se já teve hoje, não tem mais Ela é o barco mais bolado que apontou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa e jamais Dança, dança, ela dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco por nivana de 20 anos atrás Não quer 5 minutos no seu banco de trás Só quer um desasgado e uns 40 reais Ela é uma letra do Caetano com fundos racionais Hoje pode até chover, porque ela só quer paz Paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz Ela só quer paz Ela só quer paz